Estamos começando a dar uma nova cara na junta comercial, temos a intenção de nos próximos 90 dias, 120 dias, estar fazendo os primeiros investimentos na área de tecnologia, pretendemos até o final do ano fazer investimentos na ordem de 22, 23 milhões para podermos ter na junta comercial as informações que os usuários da junta necessitam. Hoje nós temos muita dificuldade dessas informações, que elas estão em vários ambientes tecnológicos e nós estamos tentando juntar todos e trazer todos eles para o ambiente da junta comercial. Estamos inaugurando agora até o final do mês de maio uma sala-cofre para que possamos armazenar todas as nossas informações, porque o Brasil caminha cada vez mais a passos largos para desburocratização. Nós pretendemos aí antes do segundo semestre, no final do primeiro semestre, lançarmos o VR2, que é a abertura das empresas-sociedades de forma totalmente digitalizada. Hoje nós já temos a junta comercial, a receita federal, a secretaria da fazenda do Estado e várias prefeituras integradas num só processo, que é o VR1. E o VR2 vai ser feito esse trabalho, mas mais aprofundado. Ou seja, a partir do lançamento do VR2, o empresário que quiser abrir uma sociedade, ele não precisa sair da sua casa, ele não precisa sair do seu ambiente. Toda a documentação será digitalizada, enviada à junta comercial, que fará o serviço e, se possível, no mesmo dia, em menos de 24 horas, ele vai ter o seu CNPJ, ele vai ter o seu contrato social registrado, ele vai ter a sua inscrição municipal e ele vai ter a sua inscrição estadual, todas elas digitalizadas.